Olha aí pessoal, saindo agora aqui da minha casinha, meu sobrinho já está lá na frente com o carro e dá uma emoção, gente do céu! Olha aí pessoal, a bagunça que está no meu quarto. Fazendo as malas, chegou o grande dia, né? Agora nós temos que separar tudo que a gente precisa para ficar lá um ano em Portugal em duas malinhas por pessoas. É muito difícil, meu Deus! A parte mais difícil da gente é escolher o que é realmente necessário que você deve levar em uma viagem. É agora que eu estou aqui quebrando a cabeça para ver o que eu levo, o que eu não levo. Então, vamos aí, vamos mexer nessas malas e ver o que realmente eu vou precisar para levar para a gente seguir a nossa viagem. Está chegando, falta dois dias só para a gente embarcar aí para Portugal e o que eu não gosto de fazer é arrumar a mala, meu Deus, é muito difícil. Já está deixando a casa toda linda, né? Imobiliada, tudo arrumado, mas vou preparar aqui para... Olha lá a cama, cheia de roupa. E as malinhas aqui esperando. E tem mais duas ali no outro quarto. Vou preparar agora e ver o que realmente é necessário. Vou dar mais uma revisada aqui nas malas e ver o que realmente é mais importante para levar. A melhor forma que eu vejo para a gente arrumar a mala é enrolando assim, fazendo rolinhos nas roupas. Ou você colocando aqui nesse zíper tudo, eles também... Essas blusas de frio que fazem muito volume, ela fica mais compacta. Então, é melhor para a gente colocar na mala. Então, se você coloca aqui uma bermuda, aí você dobra ela, vai enrolando. Então, enrola assim, aí pega menos espaço para arrumar a mala. Olha só. Hoje estamos aqui, saindo de casa, terminamos de arrumar as malas, tudo embalado. E vamos seguir a nossa viagem agora para Portugal. Mas nós vamos mostrar para vocês como vai ser a saga de sair de casa até chegar no aeroporto em Porto Velho. Que começa em Porto Velho e depois São Paulo até chegar em Portugal. Então, fica com a gente aí nesse vídeo e acompanhe o nosso passo a passo. Adeus! E hoje aqui nós estamos saindo, quem vem nos buscar, que nós já vendemos nosso carro, né? Que já vimos, nós comentamos em alguns vídeos. Então, meu sobrinho, a sua esposa, minha sobrinha também, minha outra sobrinha, filhinha deles. A Lorena e Larissa e a minha sobrinha. E meu marido ali do sítio. Então, estamos indo todo mundo agora para Ariquemes. Só que nós moramos no sítio e até chegar em Ariquemes são 150 quilômetros. Aí de lá nós vamos pegar uma van e seguir para Porto Velho para depois a gente embarcar de avião no sentido São Paulo e depois Portugal. E estamos no nosso sítio aqui em Rondônia e estamos saindo agora para Ariquemes. É uma cidade próxima aqui, por volta de 150 quilômetros, né? E vamos com o carro do meu sobrinho, que veio gentilmente nos buscar aqui. E estamos despedindo aqui desse lugar maravilhoso para dar a chance para Portugal nos conhecer. Aqui a gente entrou outras vezes, já mostrou para vocês, né? A nossa casa, a nossa casa aqui. A gente vai ficar pelo menos um ano longe. Depois a gente decide o que vai fazer da vida, né? E é isso. O objetivo nosso aqui é mostrar para todos, né? Que é uma coisa meio inusitária, meio diferente, né? Você está em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou uma outra capital qualquer do Brasil. Você sai umas 3, 4 horas antes do voo e no dia seguinte você está em Portugal, né? Em Lisboa, ou Espanha, ou qualquer lugar da Europa. Aqui, aqui é outro, são outras histórias, né? Nós vamos pegar agora, como eu falei para vocês, né? São 3 horas agora. Vamos pegar 22,5 quilômetros de terra, que a gente mora. A gente mora bem afastada do centro, né? E é uma estrada bem acidentada, né? E lá em Ariquemes nós vamos pegar uma van, que depois a gente vai mostrar para vocês. Vou chegar em Porto Velho, pegar um avião para São Paulo, com conexão em Brasília, né? E depois de Porto Velho, depois de Brasília, que a gente vai chegar em São Paulo. Aí estamos. A máquina que vai nos levar. Aí está a dona Jo, chorando as pitangas. Quem filmou melhor, vai vencer a Palma. Mas é importante ver. Ela está mais triste do que eu, né? Ela... Eu gosto desse lugar, sem dúvida nenhuma. Mas ela ama esse lugar. É a vida dela. Olha aí, pessoal. Saindo agora aqui da minha casinha. Meu sobrinho já está lá na frente com o carro. E... E dá uma... Uma emoção, gente do céu. É... Mesmo sabendo que é um ano de passeio. E a gente se emociona. Viaja toda vez e... E não é fácil, não. Tudo aqui, ó. Meu síntio. Olha o que fiz ali, meu pergolado. Minhas prantinhas. Minha casinha está ali no fundo. Tudo arrumadinho. E... E a emoção. É uma emoção danada. O coração da gente tem que se controlar para não chorar. Mas é... 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 É gratificante também. Não é que você pode... Conseguir um pouco, assim, de estabilidade. E fazer um passeio desse. Então nós vamos fazer essa experiência em Portugal. E logo estamos de volta. Vamos compartilhando aí com vocês essa experiência emocionante. Até mais. Então por isso que a gente vai para Portugal. É... Fazer uma experiência, na verdade. E se não der certo, ou a gente não gostar, ou a gente se... Nós somos muito abertos. Não... Mas não vamos ter aquela coisa de voltar forçado. Gostar de lá a gente fica. Se não gostar a gente volta. E se ficar um, dois anos a resolver voltar a gente volta. Porque aqui, esse lugar aqui, para nós, realmente é um lugar mágico. É muito, muito, muito legal. Eu não conheço... A gente já viveu em São Paulo. Já viveu na praia. Já viveu em Caraguá. Já viveu em Iubatuba. Já vivemos no veleiro. E... Mas esse lugar realmente é especial. A gente voltaria a qualquer momento. Nem vou falar muito para não chorar. Estou emocionada já. E... Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí